Olá! Oi! Qual é o seu nome? Meu nome é Siri, mas você já sabia isso. Eu posso te chamar? Desculpa, mas não. O que é Bullsard? E o que você morreu? O que você morreu? Outros me botaram para pilotar um helicóptero, velho. Tô achando os Ironsides muito bom. Ih, tomei no c**, galera. Foi mal. O que aconteceu? Tem mais um. O que aconteceu? Você morreu. Não, não, tá tudo certo. Achei um shortcut aqui. Como é que eu atirei sem quebrar uma janela? Tem mais uma janela, velho. Nossa senhora! Meu cristo, eu não acredito que tu fez isso, velho. Tá, a gente é pior daquilo. Tá aí, seus caras. Pensei que ia ficar pra sempre, velho. Pensei que ia ficar pra sempre, velho. Tô fazendo uma janela. Não dá pra ser com um palco. Tio foi doido também. Tio foi doido. Tio foi doido também, velho. Tio foi doido também! Caiu no braço! O Xi's e se fudeu muito! Tio foi doido também! Tá preso? Tio foi doido! Tio foi doido, velho. Que preso? Ai... Você tá segurando por aqui. Eu não tenho tantos tiros pra matar alguém, velho. Não dá pra ativar a terceira pessoa pra dirigir, velho? Como é que eu dirijo? Como é que eu vou pra frente? Eu não sei como é que é. É pra destruir o jato? É, pra destruir o jato. Au! Cara, o meu trabalho é o mais chato. Desculpa, mas puta que pariu. Vamos se fuder, velho. Para de morrer. É, mas a primeira vez é legal. Porra, legal. Aí a segunda já começa a porra, pra plantar essa merda de novo. Aí a terceira já começa a... Caralho, velho. Já fiz esse caminho cinco vezes. A porta do meu helicóptero não tá fechada, velho. Como é que eu saio desse helicóptero, velho? Como é que eu saio dessa... Não vai sair, não vai sair. Ah, eita. É pra usar aqui. É pra usar aqui. Nossa, velho. Meu coração quase stopped. Por que que aconteceu? Como é que eu saio dessa porra? Eu nem queria ter jogado. Eita, vai dar merda, galera. Desacelera, desacelera. Não vai errado, cara. Aperta essa aí. Eita porra, porra. Vai ter que dar mais uma volta. Porra, vai ser impossível isso. É muito fácil. Essa área é muito grande. É o mínimo. É o péssimo meme. Péssimo meme. Ah, velho, é foda. Eu não consigo chegar ao chão, velho. Eu não sei onde eu tenho o chão, galera. Cara, aperta um oito aí. Então, picado. Tá cada um em um canto. Aperta essa. Cara, não importa. Não faz isso. S, S. Tá no caso de outro. S, S. Tá de boa. Quem foi? Cuidado com vocês. Caralho. Caralho. Ai, aqui é tudo, gente, cara. Posso? Eu vou ter que pousar de novo, velho? Não, não. Não, só vai ter que voar pra cidade. Arde, cara. Ah, ainda bem, velho. Eu achei que alguém tinha feito merda. Olha, o cara tá bebendo ali sem copo na mão, velho. Depende. Eita, pudeu merda. Cara, eu tô invisível. Eu tô parado aqui, velho. Eu preciso de stop trick. Eu tô invisível, meu blanco. Todo mundo tá invisível pra mim. Nossa, o cara derrubou no meu olho. Eu tô existido. Eu tô Texas.